Este é um país que vai pra frente De uma gente amiga e tão contente Este é um país que vai pra frente De um povo unido de grande valor É um país que canta, trabalha e se age e canta É o Brasil do nosso amor É um país que canta, trabalha e se age e canta É o Brasil do nosso amor Este é um país que vai pra frente De um povo unido de grande valor É um país que canta, trabalha e se age e canta Uou, 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 uou De uma gente amiga e tão contente Uou, 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 uou Este é um país que vai pra frente De um povo unido de grande valor É um país que canta, trabalha e se age e canta É o Brasil do nosso amor É um país que canta, trabalha e se age e canta É o Brasil do nosso amor